Você deve ter visto nessa semana comentários sobre ornitorrínquos, superbactérias e até a Amazônia. O fato é que a presença de proteínas com poder antibacteriano no leite de ornitorrínquos não é tão novidade assim. Mas vamos deixar a Amazônia de fora disso. Diferentemente de outros mamíferos, os monotremados, como os ornitorrínquos, não possuem mamilos junto às suas glândulas mamárias. O leite é secretado diretamente sobre a pele, entrando em contato com sujeiras e bactérias antes do filhote se alimentar. Esses filhotes que ainda não têm um sistema imune bem desenvolvido bebem esse leite, mas não contraem infecções. Isso significa que algo no leite protege os filhotes, mais especificamente uma proteína com poder antibacteriano. A novidade é que este ano, pesquisadores australianos conseguiram produzir essa proteína do leite de ornitorrínquo em laboratório, usando células humanas. A proteína se mostrou realmente eficaz contra bactérias. Ensaios com Staphylococcus aureus e Enterococcus fecalis mostraram que ela era capaz de inibir o crescimento dessas bactérias. Além disso, cientistas conseguiram identificar a estrutura da proteína, que parece um emaranhado de cachos. Ela é diferente das demais proteínas antimicrobianas conhecidas. Isso pode indicar que ela age de uma maneira totalmente diferente e poderia ser utilizada no combate a bactérias resistentes. Mas ainda há questões a serem respondidas, como por exemplo, como a estrutura da proteína interage com as bactérias. E não é a primeira vez que o ornitorrinco surpreende a medicina. Em 2016, cientistas descobriram que os monotremados possuem um hormônio que pode auxiliar no tratamento de diabetes tipo 2. O glucagon-like peptide 1 é homóloga a uma proteína encontrada em humanos. Quando a taxa de glicose no sangue aumenta, a proteína é liberada no intestino e instrui o pâncreas a liberar insulina, que então diminui a glicemia. A versão humana da proteína, normalmente degradada em minutos, já encontrada em ornitorrincos, é muito mais resistente. Uma molécula mais estável como essa poderia ser utilizada como um melhor medicamento para o diabetes. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!